Tá, já desiniciamos, mas vocês já estão vendo a tela do Adoptime. Só que a gente vai entrar no live ainda, pra gente poder ver os comentários. Tá, vai, pega. Vai, coloca. Foi. Foi. Uh! É, só que a gente tá conectando. Estamos sem telas ainda, no momento. É, a gente ainda tá dando os comentários, mas é a vida. Deu, abriu uma? Ah, foi, foi. Abriu, abriu? Cadê? Deixa eu procurar. Amor. Né? Não, mamãe. É amor. 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 Nossa, a gente é muito maluco. Vai, entra aí. Imagina, amor. A gente é animado. Ela deixa o chão aí. Olha. A gente é animado. Oi, agora sim foi. Tá dando um eco grande. Oi, Sarinha, Sofia. Oi, Sarinha. Oi, Sofia. Ana, Miguel. Rafinha. Olha a Rafinha, olha o Portugal. Olha a Rafinha. Raquel. Vanilde. Janaína. Janaína é mais Janaína. Aliás, você viu assim? Então. Maria Isabel. Mariana. Sarinha. Oi, Mari. Quem ganhou o sorteio? Então, gente. Foi uma tal de Camila. Isso, é Camila. É, e a gente já adicionou ela no Roblox, falta ela responder a gente. Se ela não responder em dois dias, a gente acha que renova o sorteio, né, mamãe? É, a gente vai ver, né? Acho que ela vai responder sim. Sim. Mas, aí depois a gente vai colocar o vídeo, né, do sorteio, depois da live. Isso. E também, é... Então, fiquem ligados que ainda vai ter muito mais sorteio. Ah, é, gente. Olha só, fica, curte aí o canal. A gente vai fazer um sorteio de uma poção de... De voado. Voado. Não vai ser mais caro, vai, mas... Hã? Vai ser mais caro, vai. Vai. Oi. Vai ser legal. Olha, eu sou a Maria Coelha. Ah, é a Reginaldo, é a Maria Coelha. A gente lembra sim, claro que sim. Eu amo. Cadê o link do jogo? Então. Estamos providenciando. Já estamos providenciando. Deixa eu colocar aqui no link, aqui. Oi, Michele, que é um salve. Salve, Michele. Tinha mais alguém querendo salve aí. Se não me engano, era a Isa. Aqui? Aqui, ó. Isa, Luísa. Salve. Ah, é. Salve, Isa. Me chama de Bia. Eu já na Inebia. Eu já na Inebia. Na Inebia. É... Então, eu queria... Cheguei chegando. Então, eu queria dar uma oferta um pouco boba sobre o elefante que eu acabei de ver minha amiga trocando. E aí, eu falo assim. Será que alguém aceita? Porque acho que foi sorte da Edson Carvalho. Não, olha essa da Mariana. Tia, como a senhora se sente tendo 20 mil sobrinhos? Ah, eu adoro os meus sobrinhos. 23 mil. 23 mil, Mariana. Eu já vou dar esse recado, Mariana. E tá baixando porque o TikTok está naquele bug que durou um mês. Ah, é. Agora o TikTok tá flopando. É, tá flopando. É, ontem ela teve um vídeo que teve 10k de visualização. Mas ela tá flopada. De buenas. Vocês podem me mandar um oi. Oi. Oi, Tatá. Oi, Tatá. É só que a gente foi banir o TikTok, sabe? Então a gente tá fazendo aqui. É. Além de ti mesmo. Salve, Banilde. Salve. Não, é Banilde. Deve ser alguém que tá por trás do Banilde. Ou será que é meu amigo? É. Mas é que eu não lembro direito. A grande pergunta do lado. Ah, eu adorei a Mariana, a pergunta da Mariana. Ah, agora não. Eu sempre assim, né? Eu fico muito feliz de ter mais de 20 mil sobrinhos. Ah, porra. Que susto. Eu pensei que a gente do Banilde tava mordando o fio. Olha, Rafinha. Mari, eu não consigo entrar. Buga. Então, gente. A gente tá com... Ah, salve, Rafinha. A gente tá com alguns amiguinhos aqui pra poder aceitar. Não tem limites, hein? Ah, a gente deu uma revisada lá nos amigos. É, a gente sempre é uma revisada. Então, a gente tem espaço, gente. Isso. Eu tô com medo da juba que ela tá rindo. Então, vai lá, Bia. Fala qual que é o nick aqui que a gente vai te incluir. Então, eu tô incluindo uma cookie aqui que ela me mandou pedir amizade aqui no cérebro mesmo. A Isa disse que tá na TV e no celular. Mamãe. Ai, obrigada. Mamãe, olha. Vocês lembram de mim? Claro que sim, mamãe. Sim. Mamãe, eu tenho uma irmã gêmea, mamãe. Só que ela é menor que eu. Ah, é verdade. Tem até um rabinho. Ah, não. Não tem rabinho. É só um rabinho. Sofia, oficial 2010. Vamos lá. Não. Pra que vencê esse daqui? Só um pouquinho, Sofia. Tem que tirar um pet de verdade aqui. Se ela tá arranhando... Ah, a coisa... Vai, o pet de verdade. Vai. Ela vai tá brincando com uma florzinha. Não era uma florzinha. Era uma florzinha de etiqueta. Não é, mas é porque buga. Pra mim, a Rafinha disse. Ela tá rodeando. Ah, é o Matheus. Ai, olha só, Matheus. Que fora, né? Ai, peraí, peraí. Matheus e Maria Luísa. Então, gente, quem tiver um elefante FR... FR não. Quem tiver um elefante... Oficial. Deixa eu falar minha oferta pro elefante. Sim, vai. Fala a oferta por elefante. Ai, calma. Minha oferta é por um elefante. Nem que seja RF, 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 qualquer um normal. É um kit de FR, porque eu acabei de ver minha amiga trocando e eu fiquei um pouquinho interessada. Ah, porque, né, a gente trocou a senha da minha planta, você lembra? A gente tenta agora logar de novo. Ela tá... Ela tá incomodando com o fio. Parabéns. Atualizar sempre. Agora, meu celular tá longe. Parabéns. Ah, mas aqui também, ó. Eu não sei. Nada aconteceu, mamãe. Vai tirar. Pronto. Obrigada. De nada. Agora você pode fazer um momento. Muito de nada. Agora eu vou adicionar os amiguinhos. Isso aí, tá? É, tem que cuidar aqui. Sou fi oficial. Ai, lembrando que minha mãe agora não tá vendo os comentários da live. 2010. Você não sabe o que eu consegui na Adolfmi. Eu posso... Eu pedi você em amizade no Roblox. Pode ser, tá? Não foi no servidor. Se você jogou pelo celular, não vai mesmo. É o Matheus. Não sou menina. Mariana tá perguntando se a gente gosta de açaí. Eu gosto. Eu não gosto. Mariana, eu te acompanho desde os 10 mil fãs do TikTok. Muito obrigada. Nossa, eu já tô vendo, tá? Tá de... É, né? Foi, Sofie. Vai lá que a gente já aceitou lá. Sofie já tinha pedido também. E, gente, o link... O link só funciona se você joga pelo computador mesmo. Não sabemos pelo tablet ainda. Mas achamos que não. Porque... Aí o Matheus quer falar uma coisa. Fala, Matheus. Fala, Matheus. Pode me adicionar nessa conta? Pode, Isa. Manda. Manda o link aí. Peraí, a gente já tem você adicionado em outra conta? Porque isso não vai ficar meio injusto. Ah, isso é verdade. Tem que ser em outra conta, gente. Tem que ser em outra conta só. Isso não vai ficar injusto pra pessoas. Olha só, o Matheus conseguiu uma poção de montar e colocou no pet do Kitsune. Mas... Não, só que eu tenho duas Kitsune e eu meio que tenho preconceitos em Kitsune. Só um pouquinho. É, eu já percebi. Ela tem preconceito com Kitsune. Aí, eu não me engano, eu caí por um elefante. Nem que seja normal. FR, R, R, R... Não, ela não tem. Vai, manda aí, Isa. Manda o Nick. Então, manda o Nick que a gente vai aceitar. Bom, no caso da minha mãe. É, no caso eu. Ai, gente. Eu não tenho uma pessoa que é nova no cérebro e eu quero ver a casa dela. Nem que seja... O que que tá ali? Vou infartar. Vou morrer. Oi, tia. Vou infartar. A minha irmã gêmea. Para de morder o fio, Jujuba. Oi. Quem é que tá me dando oi ali? Oi, tia. Oi. É a Girl Belly. Vamos lá. Luisa Underline. Ah, ela tem a casa de 20 anos. Interessante. Luisa. Girl Belly. O que a gente faz, mamãe? Ai, eu queria muito ir para o server. Gente, o que vocês andam aí para o server público só para fazer trades? Vamos fazer trades, mamãe. Oi. Ai, eu não iniciei a gravar. Oi, Luisa. Tudo certo. Agora eu sim iniciei a gravar. Tô esquecida. Isso acontece. Ai, gente. Eu ganhei a show do mar. Olha, agora o Matheus está tentando conseguir uma poção de voar. Então, olha só. A gente vai fazer um sorteio de uma poção de voar daqui a pouquinho. Mas vai ter um vídeo aí especial sobre isso, né? Ai. A gente ainda... E a minha mãe tem que comprar um show books para mim? Luisa, fui, viu? Luisa aqui falou. É só um pouco caro. Mari, vem ver minha casa. Eu não vou lá ver sua casa. Ah, não. Ela está com... Então, pera. Da girl, porque... Eu vou pegar. Oxe, girl. Por que você não foi? Vai. Oh, girl. Girl. Eu dou que nem a roda. Não vou colocar ela. Quem? A girl para tomar banho. Ah, pera. Ela foi tomar banho? Ah, que é igual a tua gêmea? É. Ela não... Por que você trouxe a roupa igual? Porque ela se fingiu que é bem gêmea. Ah, tá. É que ela tinha tudo igual e colocou a roupinha. Ah, aqui eu não dou que não é de graça para eu colocar roupinha. Hum. Nossa, se fosse eu não tinha nenhuma roupinha, não é que ela... Olha, nem um bando de conjunto que eu tenho aqui só. Eu não tenho nenhum para pet. O que que salva para pet? Ok, acho que aqui... Não, só que tem como salvar roupinha para pet também. Mas por que que só dá para usar um pet para... Essa casa é uma da minha porta, gente. É dela. Sim, ela falou para a gente... Que amor! Ai, não. Eu sempre quis fazer essa cama, só que tipo... É preguiça. Enquanto ela não mata, ela não... Não... Quem é que arruma essa cama? É... Ih, eu vou tomar banho agora. Sim, Luísa. Vai lá, tá adicionada? Hum. Assim, interessante a casa. Gostei da casa. Eu gosto também, mas... Eu já vi uma pessoa na banheira. Larinha, 73728. Deixa eu ver aqui. Hum. Não, eu estava falando. Pode falar. Não, eu estava falando, só isso. Aí eu parei de falar e você precisa falar. 73728. Aí eu vou para o server público, hein. Quando eu... É... Eu vou mandar de novo aqui o link do... Do server VIP, quem... Tentando entrar pelo meu... Não, foi Larinha. Mandei no chat. Tenta pelo chat. Se não for pelo chat, algum problema está. Eu acho que eu vou... Tentando entrar pelo computador. Disse a tatar. Deixa eu ver se eu deixei aberto. Ah, a Sofia mandou aqueles olhinhos, aquela boquinha. Sei, eu tenho... Eu tenho só figurinha disso, gente. Mas Deus disse, não me diga. Não te digo o quê? Gente, eu vou tentar entrar em server gringo. Gente, a Larinha acabou de adicionar ela desse tchau. Estou indo ver outra live. Oxi. Então tá, né? Tudo bem? Coisa de maluco. Tudo bem? É, acho que ela só queria ter adicionado bem. É, eu sei. Ok, né? Muito boas. Eu não tenho nada de achar no server gringo. Por isso eu estou parada na adoption. Deixa eu ver se alguém já entrou. Alguém? Mais alguém? Luísa Fama entrou. Ai, a Luísa a gente adicionou ela. Agora eu vou. Ela falou. Não acredito. Oi, Mari. Oi. Não sei se você está ajudando na live não, mas... Peraí que eu vou ter... Peraí, peraí, peraí. Tá, gente. Estou tentando entrar em server gringo. Que é server gringo, mamãe. Server de trocas. Tá, entendi. Que é pra você trocar coisa. Ah, da Nicole Mafi. Hum. Sei. Eu consegui entrar. Acho que no server gringo. Peraí, mas e aí? Os outros não conseguem entrar? Então. Só que o cara não dá pra cá por um dumbo que tinha FR. E ninguém tinha entrado no server, mas eu vou entrar de volta. 73721. Vamos tentar trocar, então. Ah, se alguém tiver dumbo sendo elefante e conseguir trocar pelo meu coutinho FR, por favor, entre e contar comigo. Não falei do pinguim. Entre e contar comigo. A gente é amiga. Vamos ver se eu... Ah, mas é dumbo neon. Eu não tenho oferta pro dumbo neon. Nossa, o que tem que dar pro dumbo neon? Gente, parei que só tem dream aqui, meu. Com licença, só tem dream aqui, meu. Eu tenho oito opções de lives. Ó, mas ela escolheu a sua, viu? Rafinha. Ah, obrigada. Vamos ver se alguém pede... Ai, peraí. Vamos no seu canal, Mari. Falou a sua filha. Obrigada, Tali, gente. Liguei a straight. Que bonitinho. Ah, tem uma strawberry cone aqui, mamãe. Olha a strawberry cone. Qual que é? Não sei. Aqui é essa vaca nozinha. Aqui é essa vaca nozinha. Gente, mas que tanto de gente tem. Ah, então. Isso daqui é server dream, eu disse. Tipo, tem pet legendário neon. Ah, é server que não é do Brasil. Entendi. Isso. É porque... É porque, pensa nisso. Ah, a moeda do Roblox também é menos cara. Então, meio que, tipo, dá pra comprar poção. Dá pra comprar um monte de coisas. É, muito bem. Server tá cheio, Mari. Falou a Marisa ali. Sim, eu já vou entrar num server VIP. É só pra ver que as pessoas vão trocar por nenhum AR e ver se tem algum elefante aqui normal. Uma barra... Eu queria ser... Não. Tá, já vou entrar no meu. Quem tiver elefante e se interessar pelo meu teto, que seria... Eu esqueci. Tanto adiciono é FR. Eu esqueci o nome já, esqueci. Tá, entrei de volta. É. Entrei de volta. Depois joga a tower. Pode deixar. A gente vai lá. Agora tem um server VIP. É, porque agora tem um server VIP. Tô me achando aqui. Qual o seu nick? Mari, um, dois, três, dois, quatro, dois. Eu acho. Nicole, mas manda o nick que a gente adiciona. Estamos com espaço agora. Isso aí. Eu vou colocar meu nick na descrição da live. Ah, pera. Mari, perguntou a Gabi. O server tá cheio. É, não, a gente tá mudando aqui. Já. Isso aí. Um, dois, três, dois, quatro, dois. Pronto. Pode entrar quem joga pelo computador no server VIP. Eu vou mandar. Pronto, gente. Tá lá o... Já mandou o link? Ah, vou mandar de novo. Ah, aqui fica mais legal. Deixa eu ver se tá dando pra entrar. Tipo, normal no server. Dá pra entrar normal no server, gente. Tá no nome de Gabi. Voltei. A internet caiu. Falou o Matheus. Ok. Dá pra entrar de boas no server. Isso aí. Então, se você jogar pelo computador, pode entrar de boas. Gabi. Ah, não. É 2011, Gabi. Também tem uma Tati pra você aceitar, mamãe. Eu tenho uma Tati agora, eu acho. Gabi. Não tem uma Fênix. Você pode me adicionar, por favor. Meu sonho é jogar com você. Tá. É Nicole Pandan. De luxo é pelo adicionar e pela costeira. Ah, é. Pronto. Agora sim. Vamos lá, gente. Ah, eu queria fazer diferente com alguém. Se alguém, sei lá, tiver algum pet, algum elefante, algum porco, alguma... Algum co-coco... Algum co-coco... Algum... Peraí. Lili, li, li, li. Algum crocodilo. Sei lá. Froche. Mãe do Marro. Sei lá. Diz que eu tenho pet. Pronto. Foi, Gabi. Gabi Benedetti. Mandei. Tem uma Nicole. Agora tem a Tati. A Tati eu já adicionei, mamãe. Já? Nicole Pandan. Nicole Pandan. Olha aí, mulher. Oi, Nicole. A gente ensinou o Curitão de Trades. Hoje estou um pouco aleatória de fazer chaves. Nicole disse, sou sua fã. Ai, obrigada. Tem o ovo quebrado lendário. O que é o ovo quebrado lendário? Mais o ovo quebrado. Ih, está entrando aquelas vespinhas, mamãe. Olha, Rafi. Nas minhas notificações só tem live. Ai, TJ. Mamãe, está entrando aqueles mochitinhos da luz. Faixa janela. É? Sim, acabou de entrar um aqui. Se não, acho que ele está embaixo da mesa. A gente vai botar o tacado aqui, coitado. Ah, é para um gatinho. O tacado é um milagre. É, né? É só um milagre que está acontecendo nessa live. Vocês querem que eu abro um ovo? Eu estou com dinheiro para comprar ovo. Obrigada pelo presente, fofa. Sei lá, eu estou com dinheiro para comprar ovo, sabe? Eu estou com vontade de comprar um ovo. Se vocês quiserem, eu compro um ovo, sabe? Porque um ovo é legal. É, um ovo é legal. É maneiro. Eu tenho um monte de ovo quebrado para abrir. Só que eu não ouvi a legionária. Então, meio que eu não abro muito, sabe? Ah, aqui, ó. Quero te dar um presente. Ela corre aqui em Portugal, mas ela é... Mas ela assiste muita coisa do Brasil, né? É verdade. E aí ela diz que só tem notificação de live. É que hoje é feriado aqui, né? É, então meio que tipo... Aí é isso. Dependência do Brasil, né? É. Foi, Nicole. A gente já te adicionou, tá? Isso aí. Ah, que... Gabi disse que ela está conseguindo entrar. O que você já vai por celular? Não dá mesmo. Ah, é, Gabi. A gente tem que ser pelo computador. Qualquer computador. Não sabemos que o tablet... É por trocar ou é presente? Ah, obrigada pelo presente. Olha, eu tenho... Outro menuzinho. A menuzinho de novo. Você tem que pede para mim trocar? Oi. Entrou a Gabi ali, hein? Conseguiu, Gabi? Tem uma Gabi lá, né? Mas é outra Gabi. Pera, eu estou com uma lanterna na mão. Ai, obrigada pelo... Ai, não. É a Bel que está com uma lanterna na mão. Obrigada pelo presente. Mi... Mi... Minimal... Sonho. Minimal sonho. Minimal. Minimal sonho. Minimal sonho. Minimal sonho. Minimal sonho. Minimal sonho. Banana. Olha lá o nome do macacinho. Banana. Bananinha que vai, bananinha. Ah, que fofo. Alguma oferta por Kitsune? Sei lá, gente. Eu quero muito trocar esse Kitsune. Ai, coitado do Kitsune, gente. Você gostou por Kitsune? Ele monta, né? Não, isso foi... Ele monta, de verdade, já montava antes. Não, é só... Ah, sei lá. Pegou uma trade. A Saria disse, sou eu, Amanda. Ah, é só que eu tinha feito, tipo, um... Uma trade pela minha vaquinha ferre. Aí, uma delas foi isso. Que eu também ganhei cavalo, ganhei algum pex, só saí do jogo. Gente, como é que ele fazia assim? É, sei lá. Tipo, todo animal que voa, ele cria asas e começa a voar. Mas ele faz isso com a rapazinha, assim, que sai, não é? Sim, sai todos os animais, até o próprio unicórnio, né? Mari, só uma pergunta. Você tem quantas pessoas voaram? É, nenhum. É, no momento nenhum, uma TV. Infelizmente, nenhum. Que pet, Amanda? Amanda disse, me dá pet, por favor. Qual seria o pet? Cadê a... Cadê a Ana Júlia? Eu sou da Comu. Não sei, né? Cadê a Ana Júlia? Na Júlia. Cadê a Ana Júlia? Cadê a Ana Júlia? A Júlia deve estar me extraindo aí em outra live. Mari, como eu faço para jogar com você? Gente, o que é aquele símbolo carregando ali? É o símbolo daquele, não deve ter. Não sei, não. Não sei. Ah, não tem. Eu também quero esse símbolo. Eu quero esse símbolo, Sofie. Todo mundo tem. Ah, tá aqui o símbolo. Ah, tá. Agora foi. Não tá gravando. Ah, não tem. Tá, entendi. A Maia... Ah, não tem. Não, não. E de quem é de cor? Não, eu não sei. O seu pai, as primeiras cores são... O quê? Muito lindas. Falou a Rafinha. O seu pai, eu acho que as primeiras cores são... Como assim? Como entra o seu cérebro? Perguntou o franquista. Então, você tem que jogar... Vai ter o link na descrição, que se você joga no computador, vai dar para entrar. Se quiser, o moro no chat também. Gente, olha só. Não tô ouvindo. O quê? Puxa o chato, não põe um lado para o outro? Opa, quase enfartei do coração. Estava aparecendo que você não estava no jogo. Jurava que você tinha me tirado com um amigo. Mas ainda bem que não. Você é minha youtuber favorita. Nada. Que bom. Ai, obrigada, gente. Isso derrete muito para a gente. O que é a mensagem retratada? Ele mandou alguma coisa? É, só que eu tinha mandado o nick de uma pessoa aleatória. Eu tinha... Ah, gente. Aí eu, tipo, sei lá, né? Não sei se a pessoa queria ser esposa. Eu só tirei. A Rafinha falou que as cores são um tom pastel. Do tal. Gente, aí vai o... O link de novo. Eu renovei o link de novo? Porque, sei lá, gente. Porque não dá mais para pegar. Para pegar outro link. Então eu renovei mesmo. É, vai com o da zebra, né? Como você é a mandeca. Não sei quem é a mandeca. Ah, tá. Tá, deve estar no server. Teve gente que tirou o print. Consegui. Gente, qual que é a finalidade que tira o print? É, tipo... Imagina que ela está chapando. Aí eu estou do lado dela. Eu só tiro o print com ela. Ah, entendi. É como se fosse uma foto. Só que não é uma foto. Não, o print não sei o que é. Sabe. Eu queria saber se eu quero o objetivo. É, tu tira, tipo, encontrar o cliente na rua. Tem que tirar uma foto, né? Vou registrar aquele momento que eu encontrei ele. Sim. Eu nunca consegui. Mas só que eu vou encontrar o Bruno. No supermercado. No supermercado? Sim, eu só fiz um controle no supermercado. Você vai dar 20 pra gente. Qual o Bruno? O Bruno Correia. Não sei o que é o Bruno Correia. É o amigo do Felipe. Aquele lá que você viu. Ah, o Bruno. Ah, tá. Agora eu sei quem é o Bruno. O Bruno dos Brunos. Ok. Gente, que gasas são aquelas? Qual tá que eu quero ver? Gabi, o que é isso, gente? É da 2000, Gabi, bem... Que fino, né? Quer que eu fique com asas também? Você quer que eu fique com asas? Gente, olha as asas da Gabi. Eu vou ficar com asas também, então, mamãe. Nossa, mas vocês são muito finas. Eu não entendi o tapa-olho, Mariana. Ai, eu também não sei. É uma coisa meio pirata. Ah, tá. Não, não é pirata, não. Não faz com nem... Não, sabe ali... Gente, sabe aquele band-aid que às vezes a gente usa? Aquele lá que vem... Ah, isso gera uma polêmica nessa casa. Sim. Eles chamam de bigode, só que não é um bigode. É um band-aid. Então, imagina uma band-aid no bigode. É ver se é o quê? É um bigode. Não, você nunca machucou o nariz. Então. Tá, nunca. Eu até já usei coisas no nariz, assim. Porque eu tive que fazer uma cirurgia no nariz. Deixa eu achar o band-aid aqui. Pronto. Ó, o band-aid. Não, não é um... Ó, é claramente um band-aid. Eu tô na sua cama. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Sai daí. Sai daí, ó. Eu vou te pegar, menina. Você é muito bom, cara. Parece que eu vou te pegar. Gente, aí entra, entra. Tá, não sei. Vamos ver quem é que tá deitando a cama lá. Ah, vamos ver. Nossa, a pessoa tá nervosa subindo a escada muito rápido. Não, tem lá um... Essa daqui é a minha cama. Não tem ninguém que vai na minha cama. E Sofia, onde que tá, filha? É, gente, só que também não é bem. Gente, mas é uma casa com muitas camas, né? Então, ela pode só ter trocado o cômodo da casa. É, vamos nessa cama aqui. Olha aí como tem mais cama. Falei? Tem mais cama. Então, não, hein? Sofia, cadê você, minha filha? Não. Vamos pra outra cama. Gente, que graça esse papel de parede. Vamos para outra. Tem mais cama? Isso é um prédio, mamãe. Você espera o quê? Nossa. Não. Em que cama você estaria? Tem cama de pet, mas acho que não, né? O que que é isso da rama aí, mamuncinha? Olha, coitada do petzinho. É a menina com o mursinho que ela pegou. Ah, tá. Mais um ursinho pra mamãe, se você estiver ouvindo a live, né? A gente tem que esperar 30 segundos. Aqui. Ah, tá legal. Olha o ursinho. Que fofinho, gente. Né? Que graças a coisas. A Sofia tá rindo aqui, ó. Porque a gente procurou ela na cama e ela tinha... É, a gente foi feita de trouxa. Tá, vamos entrar na casa de alguém. Não, ou ela tá na casa errada. É, tem uma grande possibilidade também. Tá, vai ser. Ou ela nem tava no jogo. Agora que ela tá no jogo? Acabou de entrar uma Sofia oficial 2010. E ela só tinha... Sofia, tá enganando a gente. Nossa. Nossa. O que que deu oi ali pra mim? A Gabi, só que eu entrei na casa dela, sabe? Eu tipo invadi a casa dela. Ah, entendi. É normal que alguém te cumprimento quando entra na casa dela. Mari, eu uso óculos e não sei porquê. Quando eu viro, eles ficam com radiação estranha. Pera que é... Então, pera aí, Rufinha. Bugou um pouquinho aqui. Do computador ou do... Do óculos. É, eu não entendi. Do óculos da vida real. Eu não... O que que é verde? Você tem servidor privado? Eu tô nele. Francesca. Eu tô nele. Eu vou mandar pra mim. Vai lá na descrição da live. Eu também vou mandar o link aqui no chat. Pronto. Quem quiser entrar, entra. Tá aí. Não, não, gente. Hoje eu vou contar uma história que foi muito engraçada comigo. Hum? Não, tipo, eu tava no meu server. Aí chegou uma menina lá. E todo mundo tem... Eu tava no meu... Eu tava no meu server. Eu tava no meu server VIP. Aí eu entrei e tinha uma menina. Sabe aquela Barros Mariana que tem meu nome? Tem meu nome? Uhum. Ela chega e pergunta assim, você é BR? E eu fiquei... BR? BR é tipo do Brasil. Sim. Eu fiquei, pera, você me adicionou. Você não sabe quem eu sou. E a Mariana não tá aqui não? Não. Ela nem sabia quem eu era. Ela só me adicionou letramente. E se eu pedia nem amizade, não me lembra. Ela só me adicionou aleatoriamente hoje. Aleatoriamente hoje da manhã eu encontrei ela e falou, você é BR? Eu falei, como assim você não sabe aqui? Aí eu tirei de amizade, não. Não sabia nem quem eu era. Não, eu acho que eu já vi ela comentando alguma coisa. Tipo, chamando de irmã, alguma coisa assim, não. Lá no TikTok. Tipo, ela nem sabia quem eu era o tirenê. Porque eu deixava o espaço pra alguém, né? Porque... Ó, eu vou ter que sair da live. Vou assistir um filme que vinha. Que vem. Que... Ok. Tudo bem. Nenê. Mário, vamos jogar amanhã? Eu não tô a Nicola. Eu tô jogando sempre. Ó, Rafaela. Ela entrou aqui, ó. Rafaela? Uhum. Que isso, Rafaela? Que isso, Rafaela? Rafaela é uma amiga... É uma amiga minha. Barra, minha mãe também conhece. É. Sim. E é, sabe? Rafaela tá no server aqui, menina. Ah, essa Carvalho também entrou no jogo. Cadê, Nenê? Aqui, ó, essa Carvalho. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, consegui o domo, mamãe. Cadê, cadê o café? Olha o domo, gente. O domo. Ela só colocou até um telizinho no domo. Que isso? Um óculos, um chapéu. Cadê? Ai, gente. Deve pelo do carro, coitado do domo. Consegui meu dreampad. Ai, gente. Tô loucada. Gente, muito bom. Ó, a Rafa tá rindo aqui, ó. Agora eu também quero um elefante. Ah, pronto. Inveja é feia. Ah, eu sei. Matheus, voltei. Eu queria saber como entrar no sorteio. Próximo sorteio, né? Então, a gente vai fazer um vídeo. Aí, depois, tem que comentar. Tem que seguir. Seguir. Compartilhar. Compartilhar. E aí, concorre a barra. Aqui, a Rafaela entrou. Cadê a Rafa? Aqui, ó. Essa daqui, pera. Essa daqui, ó. Oi! Essa daqui tá pulando. Ah, essa pula. Isso aí. Ah, aqui não. Não, peraí, peraí. O Nicole é a tal. Obrigada por avisar. Te sigo no TikTok. Peraí. Ah, é porque a Nicole falou de jogar amanhã, né? Ai, ai, ai. Oxi. Ó, a Rafa que falou. Mari. Oi. Fala, Rafa. Oi. Oi. Oi, só que eu falei. Pô, você poderia aceitar o meu pedido de família? Eu ficaria agradecida por sua compreensão. Pela atenção, obrigada. Bem isso, né? Nossa, ela foi um do jogo. Oi, Mari. É a Rafa. É a Rafa. Tudo pão. Sim. E com você? Eu acho que ela... Ah, não, ela tá lá. Não, ela tá aqui. Ela tá ali. Mari, oi. Oi, Rafaela. Oi. Eu sei que você tá aí, Rafaela. Eu estou te vendo, Rafaela. Eu vou entrar na sua casa, Rafaela. Quero ver a casa da Rafaela. Eu também quero. Vamos descobrir... Cadê a casa da Rafaela? Vamos, vamos de... Cadê a menina aquela que tava agarrada no teu pescoço? Ah, ela tava agarrada. Não, ela tá aqui ainda. Aquela tem meio de cabelo que eu, então fica tipo... É verdade? É, né? Ah, eu fico tudo bem. Não, não. O que que houve com a Nicole? Tirou mensagem. Escreveu, não tirou. Escreveu, não tirou. Escreveu, não tirou. Mari, eu compartilhei o vídeo pra minhas primas de sete anos. O Matheus. Achei. Obrigada. Pera aí, deixa eu... Eu preciso dormir. É. Quem tá precisando dormir? A gente não tá deixando a convidada pra família. A gente não tá deixando a convidada pra família. Olha, com licença. A gente não tá deixando a convidada pra família. Por favor, obrigada. Gente, eu quero ver o que que é aquilo ali fora. Ai, que bonitinho. Olha a coisa da Rafaela, mãe. Ó, a Sofí quer saber quem é que ganhou. Ah, já temos o ganhador. Sim. Camila. Invadindo. A gente vai fazer depois, vai postar o vídeo, né? Do sorteio. Sim. Mas a gente já falou com ela, tá? Porque a gente fez o sorteio um pouquinho antes da live. Isso, e ela tem o sorteio, né? A gente tá esperando ela falar com a gente. Isso aí. Ai, olha aí. Olha a casa da Rafaela, mamãe. Onde tá? Mamãe que queria ver a casa da Rafaela, tá nem a gente. 18 na live. Botei 15, mas é 18. Vou entrar no cérebro. Vai lá, Matheus. Meu nome é? Não, tipo... Prozão. A mamãe queria ver a casa da Rafaela, tá literalmente... Desculpa, gente, que eu tô lendo aqui os comentários. Ah, quer a casa da Rafaela? Olha que fino. Tô só. Olha essa banheira ali, tô chocada. Essa banheira é sagrada. Tem pra ela subir, Rafaela? É então? Não, não. É uma escada. É uma estonte. Ah, essa pousa daqui é uma escada. Porra, a rapa tá dizendo que é invadindo a minha casa. A minha casa... Hum... É, estou vindo de sua casa. O que é o Prozão? É Pro... É... Tem noob e tem Prozão. Ah, é Prozão. Ah, Bel noob. Gustavo é Gustavo? Gustavo... Não, não é Gustavo. Gustavo. Mas que horas? Perguntou a Sofia. Que horas o quê? A gente tá falando do sorteio. É... Depois da live a gente vai postar o vídeo. É, depois da live a gente vai postar o vídeo. Mas já foi a Camila que ganhou. E a gente mandou a mensagem dela. É, só que ela ainda não respondeu. Bom, a gente... Meu Deus, o PC tá muito ruim. Falou o Matheus. Eita. Nossa, desligou. Nossa, desligou. Por que ela tinha essa agenda que chegou ali? Acho que é com a Rafaela que elas devem estar ficando calo ali. Ah, tá. Quem não sabe... Só estilo mesmo, Mari. Falou o Rafaela. Fefei entrou e disse... Oi, sou eu, Ana Júlia. Quem é isso, Ana Júlia? Caca, 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 caca. Pera, é você, Ana Júlia? Tá estranho, hein? Vamos ver se fala igual a Ana Júlia, a gente vai ver. Ana Júlia, vamos lá. E se alguém pedir pérdida? O que você fala? É. Olha, a Ana Júlia tem que dar as respostas sérias. É. Gustavo falou, tô bugado. Por que, gente? Tô na casa da minha prima. Hmm... Hmm... Então, a gente tem que ter provas. É, provas disso. Prova disso. É, então... Fala a idade da Mariana aí. Não, acho que o mundo gravou Mas se não Eu fui entrar pelo link no computador Mas entrou Tá entrando em outro server Falou a Tati Oxi Oxi Tati A Mari não dá pet Pare de pedir pet, gente Pronto, pronto Gente, o que tá acontecendo com o Gustavo Ele disse que tá bugado Tá cheio de letra estranha Triste, não ganhei Sofia, olha só, pensamento positivo Vai ter sorteio de uma porção de voar Vai ser mais legal ainda Não, a Rafaela, se alguém me dá pet A Rafaela, então Sei lá, Rafaela O que ela quer com pet? Ela quer que dê um pet de graça pra ela Não pede, Rafa Pet que se pedindo pra você, você não dá Ah, a Sofia tá triste porque não ganhou Olha só, não desista nunca Vai ganhar, vai ganhar assim na próxima Ela também continua sob atroxa Então não ganha um frost Maria, você quer ver meu pet? Eu quero ver o pet kit swing do Matheus Montável pra eu provar Bora lá Que a gente quer ver Que ele botou lá a porção de montar no kit swing Se não vocês estão comprando um kit swing FR É, já foi o sorteio aqui Maria Conceição Maria Conceição tem outro nome por trás Já foi a porção de montar Camila que ganhou Eu sou uma saída